Alô? Alô? O que tu tá falando? Tudo bem? Tudo. Qual a sua idade? Nove. Nove? Você não tem pessoa de idade aí, mas é de sua mãe pra responder uma pergunta? Peraí. Então tá. Que pergunta? É do Instituto Pacheco de Pesquisa e Opinião Pública. Pergunta a ela se ela acha que o bumbum despido nas praias e nas piscinas e no carnaval de maneira geral, se isso depõe contra a mulher. Isso é brincadeira? Hein? Não, não. Isso é brincadeira? Tá com cara de brincadeira? Você tá achando que é brincadeira? Hein? Não, não é não. É a pesquisa do Instituto Pacheco de Pesquisa e Opinião Pública. Se você não quiser responder, não tem problema. Isso é responder, não. Ah, não tem cara de idiota, não, viu? Não. Quem disse que você é idiota? Cala a boca. Não, não, não. Você tem opinião sua. Você com nove anos de idade, você já tem sua... Ah, menino, vai molar o pódio, vai lomar o sabão sem educação. Não, o que é isso? É isso tudo... Vai tomar no... Olha aí. Vamos lá, então, na nossa nobre missão de converter pecadores para o caminho do bem. Eu vou ligar aqui para, me parece, uma agência. Vou tentar converter algumas pecadoras. Vamos lá, mais um número e tá chamando. Alô? Alô, aí que tá anunciado algumas garotas? Um momento. Alô? Aí que tá anunciado algumas garotas? Uhum. Olha, aqui é um negócio seguinte, a gente tá ligando aqui do mosteiro e a gente tá precisando de algumas garotas que queiram mudar de vida, como Maria Madalena, e se tornarem monjas, beneditinas. Entende? Ah, meu Deus do céu, mas com tanta coisa pra fazer, você me liga pra falar bobagem? Não é bobagem, minha senhora. A senhora pensa. O nosso irmão tá morrendo de fome, de frio. Tá? Então vai. Puta que pariu. Isso aí, gente boa. Quando a gente toma uma decisão, o negócio fica difícil, a gente tem que comunicar às vezes amigas, às vezes amantes, às vezes namoradas e tudo mais. Vamos lá, então, mas eu sou é macho, esse é um trote, gente boa. Cuidado comigo, vamos lá, tá chamando, tá chamando. Alô? É, eu queria falar com a Beatriz. Beatriz? É. Ela não mora aqui, não. Ela não mora aí, não? Não. Não tem essa pessoa aí? Não, aqui é a casa da mãe dela. Ah, é a casa, é a mãe dela que está falando? É a irmã dela que está falando. É a irmã? Porque ela se casou? Se casou. Ah, olha, então, deixa eu falar com você mesmo, porque o negócio é o seguinte, ela é muito amiga minha, ela foi muito amiga minha, que inclusive o nome dela consta aqui da minha agenda, na letra B, sabe? Sim. E como eu tomei uma decisão em 92, eu tô, meu, por consciência, por dever de consciência, eu tô comunicando às minhas ex-amigas, ex-namoradas e tudo mais. É que, é porque eu resolvi agora em 92, que eu vou soltar a franga mesmo, sabe? Ah, faz isso mesmo, viu? Eu até sei do seu caso, sabe? Ela já comentou, falou que você realmente era enrustido. Ela é... Faz isso mesmo, viu? E seja feliz em 92, tá bom? Ela... Ela... Ah, ixi, sim. Cru, cruçada.